Na noite de 7 de agosto, coisas estranhas aconteceram no céu da fazenda Gracewood. Luzes foram vistas de um lado para outro e sumindo no milharal. A família presenciou coisas esquisitas e as crianças diziam que tinham bichos passando por debaixo de suas janelas. O que seria tudo isso? Hoje estaremos na pele, galera, da jornalista Taylor Fox, que vai à fazenda Gracewood fazer uma reportagem fotográfica para um jornal. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e bem-vindos ao meu canal. E nesse clima tenso, logo com essa notícia bizarra de uma suposta invasão alienígena, é que a gente começa o vídeo de hoje. Então já sabem, sentem o dedo no like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos. E sem mais enrolação, bora jogar a demo de They Are Here, Aliens. Ok, cheguei aqui, eu sou a Taylor. Fale com o fazendeiro Peter Sherman. Cara, pelo amor de Deus, me diz que eu tenho uma lanterna. Eu não tenho lanterna, cara. Tá, fazenda Sherman é por ali. Cara, tá um breu de Silent Hill. Jesus misericórdia. Beleza. Beleza, tá, tirei aqui a foto das luzes no céu. Eu tenho uma câmera e eu não tenho uma lanterna. Casa dos Sherman. Ai, meu Deus, tem milharal. Eu corro, eu vou correr. Eu que não vou andar por aqui, não. Olha isso, galera. Pelo amor de Jesus. Ouvi coisa. Cara, é a primeira vez que eu faço um jogo aqui no canal sobre aliens. E tá sendo uma experiência bem assustadora. E logo de cara, eu encontro o fazendeiro? Não. Eu encontro uma nota que ele deixou. Significa que nem ele quer ficar aqui. Nota do fazendeiro. Senhora Fox, concordamos em nos encontrar, mas surgiram problemas. A nossa filha desapareceu. A minha esposa foi à cidade procurar ajuda e eu e meu filho fomos junto. Vamos deixar recados para você e para a polícia caso esqueçamos. Tenham cuidado. Peter Sherman. Cara, o fazendeiro já manda essa. Tem um espantalho bizonho aqui. Só que tá tão breu. Eu não consigo mostrar pra vocês. Ai, bom. Nosso próximo objetivo, galera, é explorar a casa. A porta fecha? A porta não fecha! Ai, meu Deus do céu. Tá. Beleza. O que eu tenho aqui? Um telefone? Dá pra utilizar essa bagaça? Não. O telefone não funciona. Mas isso aqui é maravilhoso. Ok. Trancado. Trancado. Beleza. Temos aqui uma geladeira. com fotos. Fotos da família Sherman. Interessante. Interessante. Opa. Família bonita. Gostava de fazer trilha. Ok. É. Até que um dia vieram os aliens e estragaram tudo. Esse é um jornal antigo sobre círculos nas plantações e outros fenômenos inexplicáveis. Parece que isso está acontecendo aqui há muito tempo. Por que eu não sabia disso? Pois é, cara. Parece que você só começou a prestar atenção quando as coisas bizonhas começaram a acontecer diretamente na sua casa. Cara, eu estou com a sensação de que vai acontecer alguma coisa nessas janelas. Tá. Beleza. Sobe aqui. Nada demais. Nada demais, galera. Não vai ter bicho aqui. Está de boa. Tá. Foto da família. Interessante. Tem uma maleta aqui. Opa. Gavetas. Mas a gente não interage. Algo aqui em cima. Não. Pelo amor de Deus, jogo. Eu não tenho uma lanterna. Uma espingarda que seja. Opa. Foto do cachorro. Interessante. De longe. Parece que é uma pessoa com a cabeça de cachorro. Ok. Ok. Tá. Tem uma portinha para cá. Portinha para cá. E portinha para cá. Beleza. Beleza. Eu vou aqui, galera. Primeiro. Ok. Ok. Tem um armário aqui. Eu posso me esconder no armário? Provavelmente eu vá me esconder no armário. Cara, vai dar muito ruim. Só digo isso. Vai dar muito ruim. Diário de infância do fazendeiro. Encontrei o meu antigo diário da época que eu tinha 15 anos. Como que eu pude esquecer disso? No texto do diário diz. Hoje foi o dia mais espantoso e assustador da minha vida. Já vi alienígenas. Os meus pais acham que estou mentindo. Mas isso é verdade. Estava a pescar em um cais abandonado no rio. De repente ouvi um barulho ensurdecedor vindo de trás. Me virei e um disco enorme com quatro luzes. Os janelas piscando giravam muito baixo sob o solo. Senti um golpe que pareceu me atirar para o ar. Eu fiquei suspenso como se estivesse sem peso. Todo o meu redor se tornou incrivelmente brilhante e perdi a consciência. Me lembro de ver três alienígenas com pele cinzenta e olhos grandes. Eles me colocaram na mesa. Era como se eu estivesse enraizado nela. Eles estavam parados perto de mim. Pareceu que eles se comunicavam telepaticamente uns com os outros. Então um deles apareceu e fez algo na minha cabeça. Não me lembro de mais nada. Acordei em Pierce de noite e nem sei como cheguei em casa. A minha cabeça zumbia. Voltei para casa como se estivesse delirando. Em casa encontrei vários cortes no meu corpo. E dois orifícios pequenos atrás da orelha. O que foi isso? Tenho medo de adormecer. Cara, os aliens colocaram coisa na tua cabeça, cara. Meu Deus, tá. A gente está coletando evidências, galera. Porque nós somos uma jornalista e afinal de contas nós não encontramos o fazendeiro Sherman aqui. Que era ele que ia dar a entrevista pra nós. E a gente está coletando as evidências. Meu Deus, mas que bonitinho, ó. O ET tirando uma soneca. Olha que gracinha. Esse aqui é ele com três graus de miopia tentando enxergar. Beleza. Aqui é o quê? Não, isso aqui tá bizarro. Isso aqui tá completamente bizarro. Tá? Esse aqui do meio tem cabeça de bumbum. Interessante. Vixe. Se eu vejo um negócio desse aqui, eu corro logo e abraço. Não tem nem pra onde fugir. Olha isso, galera. Bizarro. São fotos que o fazendeiro Sherman coletou da internet. Ah, o cara começou a ficar assustado, né? Começou a pesquisar tudo que ele podia, né? Dá pra abrir a outra porta do armário? Não. Beleza. O que temos aqui? Ai, eu tô ouvindo barulho. Eu tô ouvindo barulho atrás de mim. Nota do fazendeiro. Eu aprendi muito sobre essas criaturas. São chamados de greys. Estes não são pequenos homens verdes, como costumam falar. Mas são criaturas grandes e assustadoramente perigosas. Basicamente, são descritos da seguinte forma. Cabeça grande e desproporcional ao corpo sem cabelo. Ou seja, eles são calvos e cabeça no formato de bunda. Olhos negros sem fundo, pele cinza, membros finos e longos. As vozes deles não se parecem com nada. Esses alienígenas são muito agressivos com as pessoas. Tudo começa com luzes brilhantes no céu, perto de sua casa, até que eles se movem ao longo de uma trajetória. Ao mesmo tempo, o sangue sai do seu nariz e começam as fortes dores de cabeça. Os animais, nesse momento, ficam furiosos. Depois, as pessoas têm falhas de memória. Períodos em que não se lembram de nada. Quando recuperam, descobrem que estavam em lugares estranhos. Não sabem como foram parar lá. Como, por exemplo, no meio do campo, a quilômetros de sua casa. Para alguns voltarem a terríveis fragmentos dessa memória, é muito difícil. As pessoas se lembram de experiências terríveis. Os alienígenas estabeleceram o controle sobre sua consciência e influenciaram a pessoa em um piscar de olhos. Também foram encontrados vestígios no corpo, mais especificamente cortes. Ao apalpar, se sentia um espaçamento. Um objeto estranho havia sido inserido sob a pele. Ou seja, os bichos são bizarro e eles enfiam coisas debaixo da pele das pessoas. Tá, essa porta, ela estava aberta, né? Eu deixei essa porta aberta. Eu não sei por que que ela fechou. Ai, meu Deus. Ok. Agora, eu tenho esse quartinho de criança aqui. Ai, ai, beleza. Acho que é da filha do fazendeiro, né? Que está desaparecida. Desenho de infância, de criança. Parece que a filha desaparecida do fazendeiro fez esse desenho. A folha tem desenhos nos dois lados. Bom, desse lado aqui é claramente a criança dando olá para o bicho do mal. E nesse daqui, claramente a criança está decepcionada porque o bicho realmente é do mal. Cara. Por que, Megan? Por que? Uxi! Uxi! Foi aqui que levaram a criança pela janela, galera. Ok. Ah, tem uma fotinha aqui da menina. Tadinha, galera. Levaram a menina. Nota do fazendeiro. Esse é o quarto da minha filha. À noite, eu ouvi um barulho estranho. Quando eu entrei no quarto, ela não estava na cama e a janela estava aberta. Tenho certeza de que ela foi sequestrada por essas criaturas. Oh, meu... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Os bichos estão... Ah! Os bichos estão aqui. Os bichos estão aqui. Oh, sua louca! Por que que você veio aqui sozinha, desarmada, sua maluca? Meu Deus, galera. Ok. Tá. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair? Eu tenho que sair? Fecha, 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 fecha. O bicho está ali. O bicho está na casa. Eu ouvi barulho do bicho subindo as escadas. Meu Deus! Dá pra se esconder embaixo da cama? Não dá. Ai, cara. Por que que eu estou aqui, cara? Alguém me responde! Galera, esse jogo eu estou jogando porque foi indicação de um inscrito aqui nos comentários. Deixem nos comentários jogos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Eu estou ouvindo uma respiração bizonha. Eu estou ouvindo uma respiração bizonha. Tá, aqui tinha um armário, né? Qualquer coisa eu me escondo nesse armário. Tá. Beleza. Beleza, vou deixar a portinha aberta. Qualquer coisa eu me escondo por aqui. Tá. Dá pra ver alguma coisa lá fora. Não. Cara, eu vou ficar de olho nessas janelas. Os bichos vão entrar pela janela, cara. Caraca, meu. Que bizonho isso. Eu vou ter que descer. Dá pra ligar aqui? Dá pra ligar aqui o sistema? Restaurar o sistema de luz da casa? Meu Deus do céu, cara. Isso que me indigna, galera. Os alienígenas com tanta tecnologia, tanta esperteza. Tô ouvindo barulhos bizarros. Tanta coisa assim. Os caras vêm no meio do milharal pegar um fazendeiro. Cara, vai em Nova York. Lá tem coisa compatível com vocês. Aqui, tipo assim... A galera usa sistema de gerador pra ter luz. Que que é isso? Que que é isso? Bizonhamente, a TV tá com estática. O que que eu tô fazendo? Eu tô sentada assistindo isso aqui? Eu tô assistindo um filme de alienígena dos anos 60. Enquanto os bichos estão de verdade invadindo a casa. Ok. Cara, olha isso. Tecnologia maravilhosa, né? Vish. 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 Meu Deus do céu. E consegue ficar assustador. Mesmo sendo tecnologia ultrapassada, consegue ficar assustador. Ok. O bicho tá se comunicando. O bicho tá se comunicando. Ai, meu Deus. Jesus. Misericórdia. Tá. Ah, beleza. Cadê a porcaria da minha lanterna? Por que que a lanterna desligou? Ai, caraca. Vish, tem foto aqui. Tem foto aqui que eu não tinha visto antes. Provavelmente esses animais da fazenda Gracewood. Fotos de animais mortos. Os bichos... Mas peraí, é ali um bicho pra cabra. Cheio de bicho morto. Olha isso. Ah, mas eles não se alimentam dos bichos, galera. Eles causam isso nos bichos. Eles causaram a morte dos animais da fazenda. Meu Deus, tá. Esse banheiro aqui, essa porta aqui tava fechada. Isso aqui tava fechado. Deixa eu fechar aqui, pelo amor de Deus. Tá. O alien entrou aqui pra soltar alguma coisa? Não. Tá, beleza. Temos uma notinha. Nota do fazendeiro. Quando eu era criança, comecei a ter dores fortes na cabeça. E elas ainda me atormentam. Fui ao médico dezenas de vezes, mas ninguém soube explicar o motivo dessas dores. Agora eu entendo por que os médicos não conseguiam dizer o que que era. A resposta é simples. Fui sequestrado por alienígenas, do qual só me lembrei quando encontrei o meu antigo diário. Foi então que começou a enxaqueca tudo de novo. Os cortes que notei atrás das minhas orelhas deixaram vestígio. Está mesmo ali. A cicatriz. Tenho certeza de que eles puseram algo dentro da minha cabeça, como um transmissor ou um implante. Por causa dele, eu esqueci de tudo. Decidi que eu iria retirar definitivamente. Eu não sou louco de ficar com isso. Ok. Me diz que o cara não abriu a própria cabeça. Olha aqui, tem um bisturi aqui, galera. York tinha uma parada dentro da cabeça do cara. Uma jarra com um dispositivo estranho. Na nota, Peter Sherman diz ter cortado um implante alienígena atrás de sua orelha. Talvez... Meu Deus. Eu posso pegar isso aqui? Eu posso pegar? Peguei. Beleza, é uma evidência, né? Levar para estudo isso aqui, né, galera? Para ver de onde vem essa tecnologia. Ah, eu vou ter que sair. Podia ficar no banheirinho aqui até amanhecer. Porque os aliens só aparecem de noite, né? Eles gostam de escuro. Ai, 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 ai. Puts, por que que eu tô aqui, galera? Pelo amor de Deus. Por que que eu tô aqui? Tá. Ok. Já posso sair? Já posso sair? Tá. Eu vou sair. Ah, 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 ah. Vixe, eu fico atormentada quando eu vejo o bicho. Fico atormentada. Eu tenho que me esconder. Ok. Ok. Cadê? Ah, eu não sei o que é pior. Esse espantalho aqui ou um monte de aliens cercando a casa. Ai, eu vou para o milharal, né? Eu vou. Oh, oh. Oh, oh. Um, dois, três, quatro, cinco Ai, e agora? E agora? E agora? O que eu faço? Ai, ai Meu Deus, meu Deus Vixe, vixe Ai, 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 ai Ai, cara, eu tô ficando atormentada Eu tô ficando atormentada Ah, o bicho tá atrás de mim O bicho tá atrás de mim, eu não vou olhar pra trás Não vou olhar pra trás, o bicho tá vindo Corre, minha filha, ela não corre mais, ela não corre Ela tá ficando atormentada pelo bicho Tá, entrei Graças a Deus, eu entrei no carro Ok, consigo ligar? Não, me diz que essa bagaceira tá ligando Não 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 Caraca, véi O que é isso? O tamanho do bicho Liga essa bosta Liga Ah, galera Ah, eles vão me alcançar Ah, galera Ah, eles vão me alcançar O carro não tá mais ligando O carro não tá mais ligando Ah, liga Eu tô tentando andar com o carro Eu tô tentando andar com o carro O carro não tá ligando Já era 30 anos antes daquele acontecimento na fazenda Nós estaremos na pele do soldado Michael Que está em uma base militar Quando detecta coisas estranhas no céu Através do seu radar Caraca, galera Esse jogo tá muito da hora Os aliens interceptaram a comunicação aqui do soldado Sem resposta Mudando o controle de calor Ah, meu Deus Está caindo Forte interferência Repita Galera, já era Os aliens apareceram no radar aqui da base militar Nós somos o soldado Michael Que está monitorando tudo isso E os aliens interceptaram também a comunicação Tá vendo que a comunicação tá ficando ruim? Foi dada a ordem para identificar o objeto Urgente Quem é o mais próximo do objeto? Michael Olha só Você tá só duas milhas do objeto Pega uma lanterninha, meu querido Vai lá verificar Ok E aqui estamos nós Ai, cara É impressão minha? Ou a minha câmera tá com um pingo de bateria? Tá Eu tenho aqui um radarzinho maravilhoso E eu tenho, galera Que seguir o radar Tem uma estrada aqui Claramente a gente deveria seguir a estrada Mas a gente vai ter que seguir o radar É isso Eita Eita Tem umas coisinhas ali no meio do mato? Que que é isso? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Oxi Ai, é umas plantas Caraca, galera Eu achei que eram os bichos Ai Tô com o radar na mão E preciso encontrar a porcaria do alienígena Oxi Que que é isso? Tem um helicóptero aqui? Tem um helicóptero aqui? Ah Aqui, galera É reforço? Ô, Megadiz Vemos você Estamos monitorando Beleza Ainda bem que eu tenho reforço Ha Agora eu quero ver vocês me pegar Agora eu quero ver Tá, beleza Tem um reforço legal aqui Da polícia Tá Do pessoal do exército Tão comigo Tão comigo Tá Corre aqui Corre aqui Tem que seguir o helicóptero, galera Não posso ficar pra trás Corre, Michael Você é soldado, meu querido Você foi treinado pra isso O cara cansa Tá Eu tô ouvindo barulho atrás de mim Ô, Megadiz Esse é Michael Anderson Informo Radiação detectada O valor no medidor está subindo Entendido Aqui está tudo tranquilo Ah, claro, né? Aí de cima vai estar maravilhoso Ha Quem tá dando a cara tapa pro bicho aqui sou eu Vemos a luz azul Estranho Os dispositivos deram um pouco errado A bússola e todos os instrumentos Não estão funcionando corretamente Continuaremos a operação mesmo assim Eu acho que vocês tinham tudo que voltar pra casa E assistir Netflix, cara O objeto foi encontrado Está cerca de... Ah, o objeto tá a alguns quilômetros de mim Eles não conseguiram falar pra mim Porque deu interferência Cara, o que eu tô fazendo aqui? Que bizarro isso Ômega Que porcaria está acontecendo com seus dispositivos O nível de radiação está subindo Helicóptero, pelo amor de Deus Ficou pior Cara Manda um míssel em cima dessa nave Base Pode me ouvir? Algo estranho está acontecendo Os dispositivos estão fora de ordem Os medidores estão mudando Meu Deus Tem alguma anomalia aqui Anomalia não Corre, corre, corre Base diz Ômega Não se aproxime do objeto Observe a distância Não se aproxime Tarde demais, né? Porque a gente já tá praticamente Cheirando o cangote do alienígena Ômega diz Luz Luz azul Radiação torna-se mais forte Espere O quê? Precisamos interromper Interromper o quê, cara? Fica aí, cara Fica aí O que tá acontecendo? Ai, galera Ai, galera Tem algo se movimentando Algo se movimentando? Aonde? Por que eles estão virando? Tem algo ali embaixo? Vai embora Siga o protocolo Meu Deus Que protocolo, caramba Olha isso, galera Estamos caindo Repito, estamos caindo Ômega Os bichos derrubaram O helicóptero Droga O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, meu querido? Você ainda Você ainda pergunta Ai, cara Não é possível Alguém me ouve? Alguém me ouve? Ninguém te ouve, meu querido Você acha que os aliens são burros? Os caras vão cortar a comunicação Alguém pode me responder? Droga Ai Nossa, passei nos galhos secos aqui Bisonho Pressione N Para a luz noturna Olha só O cara é alt-leste do alienígena Ah, isso aqui tá muito bizarro Tá Beleza Beleza Corre, 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 corre Corre Eu só não tô entendendo Por que que a gente não voltou Pro carro A gente tá seguindo em frente Barulho 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 do bicho Eu tô ouvindo, galera Eu tô ouvindo, tá perto Ai, meu Deus Pronto Pronto Agora ferrou O que que é isso? Não tem mais trilha? Tá Ah, vamos ampliar aqui, galera Pra ver o que que é Beleza Inacreditável Inacreditável Ai, ai, ai Tinha bicho ali Tinha bicho ali Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Eu vou correr pra onde? Acabou a trilha Ok Volta Volta Vamos tentar fazer o caminho inverso E chegar no carro Meu Deus Meu Deus Eu tô chegando perto Tá Eu tô aqui no radar Achei Achei Eles deixaram tudo escuro E se esconderam São meio que pairados Em cima de um lago Talvez Tá Prossegui pra cá Ai, ai, ai Ai, ai Que cagaço Caraca Galera Que jogo da hora Eu adorei Cara Eu adorei Esse foi, galera A demo Mais o prólogo A gente jogou agora Primeiro a demo Na pele da jornalista Que vai até a fazenda Fazer uma reportagem Investigar o que tá acontecendo E depois como o soldado Michael Que está em uma base militar E começa a detectar A presença de seres extraterrestres Nos radares, né E foi o prólogo Muito interessante Eu adorei, cara A versão completa desse jogo Vai sair, provavelmente, né Tá pedindo pra adicionar A lista de desejos da Steam Eu já vou adicionar Adiciona você também Joga essa demo Esse prólogo Eu recomendo demais Isso aqui é muito bom Eu gostei, galera E se você também gostou Põe nos comentários Pra eu saber Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Fica de olho Sempre tem novidade E é isso, meus queridos Muito obrigado Por ficar comigo Até o final desse vídeo Eu vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau